Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Nós somos espírito, alma e corpo. Em 1ª Tessalonicense ele fala isso. No capítulo 5, ele fala numa saudação, Paulo fala, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, 1ª Tessalonicense 5, 23, 3, que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, somos seres tripartidos, como é Deus. 3, uma trindade. O homem é uma trindade também, só que não é pai, filho e espírito santo. O homem é espírito, alma e corpo. E na Bíblia, quando aparece essa descrição, ela sempre começa com a palavra espírito. Porque espírito é a parte mais elevada do ser humano. É aquela que pode ter contato e comunhão com Deus, com o seu Criador. Alma, alma é aquilo que faz a ligação do corpo com o espírito. A alma é a parte nossa, onde habitam as nossas emoções. As nossas emoções ficam na alma. E o corpo é a parte tangível, a parte visível, a parte material. Os animais só têm alma e corpo. Animais não têm espírito. Eles têm alma e corpo. Então, quando um animal morre, ele deixa de existir. Como quando um ser humano morre, o seu espírito volta para Deus. Como fala lá em, eu acho que é provérbios ou eclesiastes. O seu espírito volta para Deus. Porque o espírito do homem não morre nunca. Nunca, nunca deixa de existir. Mas o animal morreu. Aquele seu cachorrinho que morreu e você tem tanta saudade dele. Sinto dizer, você não vai reencontrá-lo. Ele acabou. Ele terminou. Ele tem alma. Ele tem alma. Por isso que ele tem emoções. Por isso que ele sacudiu o rabo quando via você. Se você não mandou cortar o rabo dele, né? Mas ele sacudiu o rabo porque ele tem emoções. Tem alegria, tristeza, sente saudade. Que são as emoções. Mas ele não tinha condições de se conectar com o seu Criador. Alguns ficam bravos quando eu falo isso, né? Que o cachorrinho não vai para o céu. O cachorrinho não vai... Quando morre, acaba. Ficam bravos. Mas eu pergunto, e aí? Como é que você faz com a pulga, então? Você queria que a pulga continuasse também? Ressuscitasse a pulga? E os vermes no intestino do seu cachorrinho? Todos são seres vivos. Por que o cachorrinho tem que ser mais privilegiado do que o verme que está no intestino dele? A pulga, a sarna. Todos são seres vivos, né? Mas é uma verdade que é preciso lembrar sempre. Hoje, inclusive, não se pode nem falar que você é dono de cachorro. Você tem que falar que é tutor de cachorro, ou pai de cachorro, ou mãe de cachorro, né? É o ser humano querendo inventar as coisas para diminuir a posição do ser humano que é a coroa da criação. E querer fazê-lo, colocá-lo no mesmo nível dos animais. Os animais foram criados para servir o homem. É para servir o homem. Eu passei um ano atrás, é 19 agora, vai fazer um ano. Passei por uma cirurgia do coração para colocar uma válvula. É uma válvula de um porco que foi criado com engenharia genética. Ou seja, ele deve ter recebido genes de seres humanos para poder fabricar um porco que não tivesse a sua válvula rejeitada por um ser humano. E é essa válvula que bate hoje no meu coração, que está dentro do meu coração, uma válvula. Eu tenho um amigo, um grande amigo, que moramos juntos no tempo de faculdade, no tempo antigo, em república e tal. E ele está também, na mesma situação que eu, ele também foi operado, pôs uma válvula do porco, só que com um problema. Ele é vegetariano radical. E eu brinco com ele quando encontro, falo, cara, como é que você sendo vegetariano, você se submeteu a ter um pedaço de bacon aí no seu peito, né, para ele levar para todo lado. Então, os animais foram criados para servirem ao homem. E quando vem algum vegetariano querer discutir alguma coisa, eu falo, amigo, você toma suplementos de vitaminas? Ah, eu tomo. Você sabe do que é feita a cápsula? A cápsula é feita de um material tirado do porco. Esqueci agora o nome do material que é tirado do porco para fazer as cápsulas de medicamentos. Essas cápsulas que tem vitamina dentro, que tem antibiótico dentro, que tem qualquer coisa dentro. Elas são tiradas, é usado até, inclusive, para a pele também esse produto. Esqueci agora, eu acho que eu estou tomando um para a memória. Colágeno, colágeno, lembrei agora, colágeno. O colágeno é uma proteína, é uma gordura animal tirada do porco para fabricar essas cápsulas. E a menina vegetariana também passa lá o pincel com o negócio no olho lá, tem aquela coisa. Também é tirado de pelo de animais, de porco, de cavalo, de vaca. Os animais servem para nos servir. Nós precisamos tomar cuidado para não endeusar animais, colocar animais superiores ao homem. E está acontecendo hoje isso, né? Se você está lá no sítio do seu avô, você foi lá e achou uma espingarda, uma cartucheira velha lá atrás do guarda-roupa, sai lá fora e fala, vou ver se tem uma latinha aqui, fazer uma pontaria na latinha. Aí você vai atirar numa latinha e passa um tatu na sua frente. Você fala assim, ô, meu tatu na minha frente. O que você faz? Dá uma tentação maluca, você pimba no tatu, né? O tatu dá uma cambalhota, vira de cabeça para baixo e plum, morto. Aí você fala, puxa, meu, nossa, funcionou a cartucheira do avô. Como é que eu fui matar um tatu e agora, né? É animal silvestre, não pode matar. De repente você olha do outro lado da cerca, o agente florestal lá, o guarda florestal, o IBAMA. Já o cara atirando algema para vir prender você. Percebe? Porque você matou um tatu, você vai ser preso, não tem fiança, é crime inafiançável matar um animal silvestre. Então, no momento, você já pensa rapidamente o que você faz. Você tinha dois cartuchos, né? Usou um no tatu, o outro você usa no guarda florestal. Estou falando besteira? Não, porque se você for primário, você mata o guarda e no dia seguinte está em casa, depois de pagar fiança. Para cumprir em liberdade a sua pena, né? Então, ficou maluca a lei. A lei humana ficou maluca. Hoje eles dão preferência. Um crime contra um tatu é considerado mais grave do que um crime contra um ser humano. Estou falando isso até de tom de brincadeira para alertar, para mostrar como o ser humano está desvalorizando a si mesmo com toda essa questão de politicamente correto. Visite responde.com.br Também 3minutos.net Baixe os e-books ou adquira os livros.